Moema, moreno, a água do mar te molhou O sol da Bahia te queimou, teu corpo morena moreno Moema, moreno, a água do mar te molhou O sol da Bahia te queimou, teu corpo morena moreno Bahia na serrana, Bahia na serrana Eu queria partir, ela me pediu Bahia na minha, lá, 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 lá Dizendo se eu abandonar essa serrinha Ela jamais seria minha Então eu resolvi afligar Pra não ter a minha Bahia na minha, chorar Pra não ter a minha Bahia na minha, chorar Seja o governo, vou ver a camisa pra dentro Quem mandou foi o sargento do primeiro batalhão Ovo papis no morro do jogamento Foi tremendo, mandou o rumo, foi tremendo a confusão E eu, tô de roda na esquina Com essa zeta, tanto rasta, não pode faltar Eu tô em cima, mas eu não vou embaixo Quem mandou foi o sargento Da opinião, militares, serei teu, serei teu Tu serás minha, ia, ia, a vida feliz Bem longe daqui, iremos provar Só tem duas coisas Que podem pedir Você assorri, me perguntará, meu bem, que será Olha eu que pensei, te responderei A sobra da inveja, meu bem, vou ouvir Olha eu que pensei, te responderei A sobra da inveja, meu bem, vou ouvir Meu olhar tá me dizendo Que você quer me namorgar Mas papai não quer mexer, mas papai não quer mexer Um palacete pra morar, vem! Vem menina moça, vem menina moça, vem menina moça Um palão pra passejar Vem menina moça, vem menina moça, vem menina moça Um calcico desfilado, vem! Vem menina moça, vem menina moça, vem menina moça Vou te dar muito carinho e um beijinho vou te dar Mas papai não quer mexer, mas papai não quer mexer Mas papai não quer mexer, mas papai não quer mexer Todo mundo vai gostar Vem menina moça, vem menina moça, vem menina moça Vem menina moça, vem menina moça Vem menina moça, vem menina moça Vem menina moça, vem menina moça